A forma final do Naruto e Akurama que é o Modo Barion finalmente foi revelada no anime de Boruto E meus amigos, que animação foi essa hein? Eles fizeram aí realmente um trabalho muito épico com essa nova transformação do Naruto Não envolvendo apenas o visual fodástico que o Modo Barion trouxe no anime Mas sim também a trilha sonora, os efeitos especiais e muitas outras coisas é claro que você vai conferir agora nesse vídeo Fala galera do canal de Experience, beleza? Aqui que fala o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bom meus consagrados, depois aí de uma eterna espera desde os acontecimentos do mangá que está muito mais à frente nas histórias de Boruto Nós finalmente então tivemos a transformação do Modo Barion sendo revelada para nós nesse episódio 216 de Boruto Com uma qualidade incrível, não só abordando aí né, a nova e última forma do Naruto e Akurama juntos Mas sim também por causa da batalha contra o Ishiki que nos trouxe aí muitas coisas né, que foram adaptadas do mangá e outras também não Até porque, pra início de conversa, no episódio passado a gente teve o Boruto fazendo lá né, a sua jogadinha marota com o Sasuke A lá Bebeto e Romário completamente sincronizados com o Karma, tirando o Ishiki de Konoha, perto dos civis inocentes da vila Pra uma dimensão né, que o Boruto acabou lá improvisando com o seu jutsu de espaço e tempo Para que o Naruto e o Sasuke pudessem então assim, lutar com força total Pois se umas porradas contra o Ishiki lá dentro de Konoha né, já causou lá um estrago gigante Imagina aí com o Ishiki encolhendo tudo, usando a sua habilidade especial com o Sikuna Rikona E também com o Daikuku, tem hein, que é capaz lá de encolher e aumentar tudo aquilo que ele armazena nessa dimensão Eu diria aí pra vocês que a Ikonoha né, seria sim bastante destruída caso isso tudo acontecesse Então, graças aí, a estratégia do Sasuke com o Boruto, utilizando o Reng no Jutsu na sua katana Eles conseguiram então finalmente jogar o Ishiki pra fora da vila O combate entre eles trouxe aí uma relevância né, muito grande comparado aos combates anteriores de Boruto Pois além dessa batalha ter sido a última vez que o Naruto vai utilizar o modo Kurama Com essas suas mãos de chakra que fazia um né, um bom tempo que ele não utilizava na versão animada Detalhe também que nenhum ninjutsu funciona contra o Ishiki tão fácil Já que ele é capaz né, de encolher tudo com o seu poder visual do Sikuna Rikona Como também os objetos que ele armazena na dimensão do Daikukulten Porque além do Ishiki Otutsuki ter feito também aí né, uma grande proeza De ter aumentado lá esses dadinhos de RPG, a lá Dungeons Dragons né, tornando aí um enorme cubo Ele ainda por cima, ele conseguiu neutralizar também todo o campo visual do Sasuke com o seu Hinegan E as mãos de chakra do Naruto no modo Kurama Mesmo o Ishiki não estando né, na sua forma 100% que seria no corpo do Kawaki, o corpo perfeito Mas se embeirando apenas aí né, a casa dos 70% do seu poder total Já que o Otutsuki ele teria no máximo até 2 dias de vida nesse atual corpo que é o corpo do monge de Gen Mas o plano dos ninjas de Konoha né, era bem simples contra o Otutsuki Enrolar o máximo de tempo possível para que seu corpo reencarnado às pressas perdesse toda a sua utilidade Porém, é aquela frase né meus amigos, falar sobre o plano é fácil Eu quero ver, fazer e executar contra um personagem Haki desses né, tipo aí o Madara da vida Aí que as coisas complicam né Pois o Ishiki com uma alta velocidade, um Taijutsu afiadíssimo de extremo porte ainda por cima Contando com seus poderes oculares, parecendo que ele não tem limites de utilização e nem desgaste de chakra O Naruto e o Sasuke eles acabaram então aí, ficando totalmente né, acabados de todas as formas possíveis Contando também com muitas referências de Naruto clássico e Naruto Shippudo inclusive nessa batalha Como por exemplo, a cena em que o Naruto ele faz lá o chakra da Kurama rodear os seus punhos Parecendo muito né, as habilidades dos Ryugas do punho gentil da Hinata Essa proteção do Sasuke em torno do Boruto Lembrando muito né, o que o Uchiha fez lá em Naruto clássico no passado Na luta contra o Haku e o Zabuza E também essa onda de chakra do Naruto na forma do modo Baron Que lembrou muito aí também né, o Naruto quando ele utilizou lá a primeira vez O chakra da Kurama inconscientemente lá na luta também contra o Haku e o Zabuza em Naruto clássico Porque nesse episódio 216 inclusive, a gente pôde completar também não apenas com o Amado né, falando sobre o grande plano do Ishiki Envolvendo o Boruto Kawaki com o Jube Mas sim também a grande importância que o Boruto ele tem pro Ishiki Para que no fim ele possa se tornar um dos sacrifícios para a árvore divina nascer E eu confesso pra vocês né, que tirando aí é claro a épica entrada do Naruto no modo Baron que teve nesse episódio Que essa cena também do Boruto utilizando o seu Rasengan pra proteger o Sasuke Que essa cena foi realmente né, uma das melhores cenas atualmente do anime de Boruto Uma animação né, de realmente tirar o chapéu de verdade pro estúdio que fez essa maestria né, com uma baita de uma criatividade Já que essa cena inclusive, a gente não teve ela no mangá Como também a gente não teve aí, uma das cenas em que o Ishiki encolhe a espada do Sasuke Fazendo ela parecer né, como fosse aí um chaveiro Afinal de contas, além do Boruto também notar o seu grande valor nessa batalha como o próprio Amado Ele tinha falado lá pro pessoal que estava lá no esconderijo da antiga Ambudô Donzou Isso também só realçou cada vez mais a incapacidade do Kawaki sem o Karma Com uma certa também frustração sua de não possuir né, a habilidade que poderia botar ele inclusive Nessa luta contra o Ishiki, utilizando lá né, o seu juto de espaço e tempo assim como o Boruto fez Só que agora falando do modo Baron hein, que forma foi essa que fez a gente aí ficar babando Nesse episódio 216, até porque além dessa nova transformação do Naruto Ela emanar aí um chakra completamente insano Do qual fez ele até mandar né, uma cena aí bem parecida com a sua entrada lá do modo Senin em Naruto Shippuden Manjando daquela referência braba Nós também tivemos aquele grande diálogo da Kurama com o seu Jinjuriki Dizendo que ela tinha né, um as na sua manga, uma última cartada Uma carta que será uma transformação única e sem volta Já que o modo Baron funciona como se fosse uma fusão nuclear Utilizando o chakra da Raposa de Nove Caldas como matéria-prima Para que o Naruto possa então usufruir de uma maior velocidade Um Taijutsu muito mais forte Como também uma drenagem de energia do qual vai ocorrer no próximo episódio do anime de Boruto Resultando em muitos acontecimentos aí épicos Tanto para o lado da vitória contra o Ishiki Como também o nosso F total para a Kurama, a Raposa de Nove Caldas E eu espero né, que realmente a versão animada de Boruto Eles façam aí né, uma despedida à altura da Kurama Já que no mangá a gente não teve nada relacionado a isso Então agora eu pergunto pra você, meu caro ninja consagrado O que você achou desse épico episódio 216 de Boruto hein Fala aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês Lembrando que se você curtiu esse vídeo De fortalecer a gente com o seu joinha, com o seu gostei De se inscrever se for novo pra você não perder nenhum vídeo E também se você quiser apoiar ainda mais o canal Tem a aba Seja Membro aqui embaixo Que você vai contar aí com diversos planos Pra poder ajudar cada vez mais o canal Já que agora nós ficamos todos por aqui Um grande abraço a todos Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí